Atendendo a pedidos, hoje eu vim responder algumas dúvidas que vocês têm sobre faculdade, sobre o NB, sobre curso. Gente, eu percebi que eu falo demais, o vídeo ficou enorme e vai ter que ter parte 2. Como não se perder no Darcy? Que lugar enorme. Gente, literalmente ela é uma cidade, ela é o lugar mais extenso da vida. Não, eu já tô me formando e eu tenho certeza que eu não conheci, sei lá, 5% do que é aquele lugar. Literalmente uma cidade, gente, eu tô falando sério. Tem prédios que até hoje eu não fui, tem departamentos que são muito longe de um do outro. E pra quem faz comunicação, quem faz comunicação vai me entender. E as nossas aulas são tudo no mesmo lugar, que é no ICC Norte. Então assim, todas as nossas obrigatórias tá no mesmo lugar. A gente não sai de lá pra nada, a gente parece um ensino médio. Então a gente tem o nosso prédio próprio pras nossas aulas, próprio pros estudantes de comunicação. Então assim, a gente só sai de lá quando é pra pegar alguma optativa e olha lá. A maioria das minhas aulas são no ICC. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso de espanhol, que foi no PAT, eu acho. Que é um outro prédio fora do ICC, pra quem não tá entendendo nada. Mas assim, lá é enorme mesmo, você vai ter que andar. E conhecer mesmo aos poucos, gente, porque lá é gigante. Fala um pouco sobre os cursos noturnos da UNB. Fala, gente, o que vocês querem saber? Se eu não tivesse passado em jornalismo, eu também pensava em fazer comunicação organizacional. Que é um curso de comunicação, só que noturno. E envolve todas as áreas da comunicação, como marketing, publicidade, produção audiovisual, de tudo um pouco. Eu sei que na UNB tem vários cursos noturnos e são realmente bem bons. Tem cursos que tem tanto de manhã quanto à noite. Por exemplo, arquitetura tem tanto de manhã quanto à noite. A única coisa que pega é porque, pelo fato de ser à noite, o tempo é mais curto durante a noite. Então, geralmente, por exemplo, as aulas começam, sei lá, em torno das seis e pouco, sete horas da noite. E vão terminar às dez. Então, assim, você tem umas três horas, três horas e pouco. E se você fosse fazer essas matérias de manhã, não. Às vezes você consegue quatro horas. Então, assim, às vezes acaba que o curso, por exemplo, de arquitetura, de manhã, que dura... Gente, posso estar falando merda, mas é só um exemplo pra vocês entenderem. De manhã, por exemplo, o curso que duraria quatro anos, à noite, vai durar cinco, entendeu? Porque com o passar do tempo, acaba que você vai precisar de mais dias pra compensar essa hora a menos. Então, eu pensei, né? Mas, assim, os cursos são tão bons quanto os cursos de urnos. E é super válido vocês também tentarem. Tem muita gente que fica com receio de estudar à noite, mas é ótimo pra quem trabalha de dia. Pra quem tem muitos compromissos durante o dia. E à noite é um horário que você tem ali, exclusivo, só pra ir pra aula, assistir sua horinha de boas. Tem como conciliar a faculdade integral com o trabalho? Conciliar tem? Tem. Você vai morrer no meio disso tudo? Vai. Não, gente, imagina comigo. Você tendo aula, por exemplo, de manhã e à tarde. O horário que sobraria pra você trabalhar, você tem à noite. Ou você estudando à noite. A faculdade integral, como você disse, por exemplo, é durante o dia inteiro, né? Pelo que eu entendi. Então, assim, vai ficar puxado, vai ficar bastante coisa pra você. Mas tem gente que faz isso. E tem gente que não tem outra opção além de fazer isso. Que a pessoa precisa trabalhar e estudar pra se sustentar. Então, assim, tem como, mas é muito difícil, não vou negar. Tem trotes. Gente, é o assunto mais polêmico e mais temido de todo o meu TikTok. De todas as minhas redes sociais que eu sempre falo. Ai, gente, participem dos trotes, que não sei o que, é muito legal. E o povo juro que vai pegar a sua cabeça, enfiar dentro da pivada, amassar. E, gente, não. Calma. Tem trotes de calouro, só que cada curso decide como que vai ser o seu trote. Então, assim, os trotes que eu conheço é os trotes da comunicação. De quando eu era calouro. E eu amei participar dos trotes, vocês não estão entendendo. Com certeza foi um dos momentos, assim, mais marcantes da minha graduação. Que eu fiz amizades. Que eu realmente, hoje, por conta dos trotes, eu sou amigo de várias pessoas que me ajudaram. Que caminharam comigo nessa jornada juntos. E realmente, pra mim, faz toda a diferença participar. Se você não quer participar, ninguém vai te obrigar, gente. Entendam. Você participa se você quiser. E se você não quiser participar, tá tudo bem também. O negócio é que, pra mim, os trotes, ele faz parte de um processo ali da sua faculdade. É uma experiência que, pra mim, você tem que viver. E que faz total sentido ali na etapa que você tá vivendo da sua vida, sabe? Eu acho que é válido você participar. O meu falando, assim, bem por cima. Eles dividiam a gente em grupos, faziam umas gincanas. E aí, eram várias provas que iam pontuando. E aí, no final, tinha uma premiação pros grupos que tivessem mais pontos, enfim. Era realmente uma gincana, assim, gigante. Pro momento mais de integração, pra gente se conhecer, pra gente realmente criar amizades. E pra mim, foi super divertido. E, gente, eu dou risada até hoje, porque foi muito, muito legal. Muita gente perguntou sobre mudança de curso. Consigo mudar de curso depois de já ter entrado na UNB? Sim, você consegue. Se eu não me engano, você tem que ter feito, pelo menos, dois semestres do seu atual curso. E, enquanto você tá fazendo esses dois semestres, você já tem que ir pegando matérias do curso que você quer ir. Porque você também precisa ter uma porcentagem de matérias feitas no curso que você quer ir, pra conseguir mudar. Aí, depois que você tiver esses pré-requisitos, tem um edital que você se inscreve pra essa mudança interna entre os cursos. Esse aí é mais comum do que você imagina. Tem amigo meu que, por exemplo, saiu do curso de espanhol, letras de espanhol, e foi pra audiovisual. Isso é muito, muito mais fácil quando você tem cursos que tem matérias semelhantes, né? Ou tem algo a ver. Assim, sair de direito pra medicina é um pouco mais complicado, entendeu? Mas, por exemplo, sair de gestão de políticas públicas pra administração, já tem algo mais a ver, entendeu? Mas, do mesmo jeito, é bem concorrido. E, às vezes, leva tempo. Mas tem essa possibilidade. Tem muitas festas dentro do próprio campus. Antigamente, tinha mais, não vou negar. Ainda tem os HH, que, pra quem não sabe, é os famosos Happy Hours. E, assim, é o que sustenta a sanidade mental de qualquer universitário. Mas, gente, acabava dando muita merda quando era dentro do campus. E acabou que a UNB chegou assim, não vai ter mais. Então, hoje em dia, a maioria das festas universitárias é fora do campus mesmo. E é isso. Sabe como conseguir intercâmbio? Sei, vou te explicar. Acredito que, todo ano, abre um edital com todos os países e todas as universidades que a UNB tem parceria. Pra você conseguir fazer seus estudos fora. Esses estudos, eles vão ser aproveitados quando você voltar. E é como se você realmente estivesse estudando. Porque você vai estar estudando. E aí, você consegue aproveitar esses créditos, essas matérias, no seu curso aqui no Brasil ainda. E aí, quando esse edital abre, é só você entrar lá, ver o país que você quer, preencher o formulário. Ver quais são os pré-requisitos. Se eu não me engano, você tem que ter, pelo menos, cursado 25% do seu curso. Obviamente, não pode já ter se formado, né? E se você for fazer pra um país que, por exemplo, fala inglês, fala espanhol, você precisa ter o seu curso de proficiência pra essas línguas. Então, se eu quero ir pra Inglaterra, pô, eu tenho que comprovar que eu sei falar inglês em um determinado nível. Se eu quero ir pra Colômbia, tenho que comprovar que eu falo espanhol. Pra Portugal, é o único país que você não tem que comprovar a sua língua. Porque você, com o português, você consegue se virar lá e é tranquilo. Aí, você se inscreve no edital. Eles avaliam de acordo com o seu IRA, que é a sua nota geral, de acordo com todas as suas disciplinas que você pegou durante toda a sua graduação. E você tem o valorzinho lá do seu IRA, que no máximo é 5. Aí, eles utilizam o seu IRA e a porcentagem do seu curso integralizado pra fazer meio que uma média e conseguir ver qual é a sua nota ali final. E eles fazem isso de todos os alunos que se inscreveram. E, obviamente, quem tiver as notas mais altas vai ter maior chance, né, de pegar essas vagas. E aí, varia de universidade pra universidade. Tem universidade que, por exemplo, eles abrem duas vagas, tem outras que abrem cinco vagas. Então, varia muito e depende de qual universidade você escolher. Você tem cinco opções de universidade pra colocar, né, cinco prioridades. Sua primeira opção, segunda opção, terceira opção, até a sua quinta. E eles vêm de acordo com a sua nota, se você passa ou não pra alguma delas. Calouro já pode pegar matéria optativa ou só no segundo semestre? Eu tenho quase certeza que não, não pode pegar matéria optativa, até porque a grade de vocês já vem toda pronta. Então, assim, basicamente, a única coisa que você tem que fazer é aceitar as matérias que eles te dão. E é isso. Acabou. É a partir do segundo semestre você ver quais outras matérias você quer pegar. Eu acredito que não tem como pegar. E pra finalizar, o último, porque senão esse vídeo aqui vai dar um podcast. Quais são os maiores desafios na vida acadêmica de um universitário? Pra mim, é realmente a questão de pegar matéria, gente. Tem várias disciplinas que realmente são muito trabalhosas, que exigem muito de você e que não tem o que fazer. Você vai ter que fazer aquele artigo, você vai ter que fazer aquele seminário, você vai ter que apresentar esse trabalho. E principalmente porque mesmo dentro do seu próprio curso, você se depara com disciplinas que você não vai gostar. Que às vezes não é nem da sua área direito. Então, tipo assim, eu em jornalismo já tive que lidar com matéria de estatística. Que não era a disciplina de estatística, mas dentro da matéria que eu peguei, que era comunicação e sociedade, tinha estatística dentro. Então era, tipo assim, cálculos e cálculos. E eu que tava acostumado só com ler livros, só com ler textos, eu fiquei simplesmente aterrorizado. E era uma disciplina obrigatória pra mim. Então eu precisava fazer aquela disciplina. E no meio disso tudo, você ainda encontra professores que realmente parece que às vezes só querem dificultar a sua vida. E isso é péssimo. Tem aqueles que são ótimos, maravilhosos, que te fazem se dar risada. Falar assim, nossa, segura na minha mão que você vai ser meu orientador. Mas tem outros que realmente é puxado. Inclusive, quem me acompanhou no Instagram sabe o perrengue, né? Que eu passei nesse último semestre com um determinado professor. Vamos deixar abaixo. Mas no mais é isso, porque os projetos de extensão, os estágios, as pesquisas, pra mim são realmente experiências muito mais legais, experiências muito mais agregadoras, vamos dizer assim, na prática da sua profissão. Mas aquelas disciplinas que realmente são mais teóricas e que exigem muito de você e que você vai passar madrugadas fazendo trabalho, aí já é realmente o ponto mais difícil, um dos maiores desafios. Se você gostou, já deixa seu like aí. Compartilha com seus amigos, seus amigos universitários que também estão entrando agora na universidade. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai estar passando aí em algum lugar. Gente, se inscreve aí no canal, estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Olha aqui, vamos lá. Percebem a minha plaquinha, vou botar bem aqui, ó. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Bye!